Vamos lá. Oi, YouTube, tudo bom? Fiquei com vontade de jogar mais o Stardew Valley porque gostei muito de virar o ano e ver que tem coisa nova. Eu tava meio desempolgada, tipo, pensando, vai acabar o ano e não vai ter muita coisa, mas tem. Então, legal. Vamos continuar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e virar membro da nossa saparia. Nós gostamos muito de ter sapos novos. Yes! Bora. Ai, gente, mas é, seguir não é uma coisa, né? Verdade, Oda, verdade. Eu fui fazer um teste pro emprego e o cara me mandou um teste de personalidade. Nossa, é umas coisas, assim, tem umas empresas que colocam cada coisa pra entrevista de emprego que não tem nenhum sentido. Nossa, é verdade, né? A gente terminou a live ontem. Eita, me deu um monte de fragmentos. Explodindo o negócio, né? É verdade, né? As pessoas no YouTube não falam oi de volta. E aí, YouTube, vai deixar? Vocês tinham que falar oi de volta. O dia será claro e ensolarado. Os espíritos estão muito felizes hoje. E... Peixe do dia, engui. As enguias podem ser capturadas no oceano durante a primavera e o outono em tardes chuvosas. Bella, encontrei seu item perdido. Tenha mais cuidado na próxima vez. Obrigada, Marlon! Valeu! Eu quebro esses hominigeodos, eu junto pra fazer lá no... Naquele lugar lá na... No deserto, fazer coisa. Eu quero fazer o barril de cerveja, né? Tá bom, né, Tenzito? Vai lá. Você já sabe que horas que você vai? Em dia de chuva, não precisa abrir, né? Abrir a portinha pra eles saírem, né? É as dezesseis? Boa. Descanse. Eu tô no primeiro ano ainda. Ou no segundo ano. Acabei de começar o segundo ano. É o quarto dia do segundo ano. Deixa eu pegar aqui. Boa. É então, só leite de qualidade. Deixa eu ver se já produziu ali. Ainda não. Conheceu o Quente? Sim. Ele apareceu na minha porta. Eu acho que hoje é aniversário dele. Alguma coisa assim. Oi, Mafê. Tudo bom? Ovo de Denossauro. Eu coloco esse pra... Pra chocar, então? Vocês acham? Esse ovo. Pra gente ter mais um deno. Se bem que não tem espaço aqui, né? Ah, é. Vocês lembram o que a gente viu ontem de mensagem? Era maionese de pata. Em algum lugar. Então, Lari. Mas a gente já tem um guardado pra essa coisa que precisa. Beijinho, Mafê. Eu dei amor para todos os meus pets. Faltou orégano. Esse manjericão. Pronto. É de pata, é isso? Vocês lembram o que era que a gente precisava? Era maionese de pato no saloon. E pão estranho. Pão estranho. Super pepino na vila. Maionese de pata no saloon. E pão estranho na caixa de brinquedo. Tá. Eu acho que... O pão estranho na caixa de brinquedo... Pode ser que seja na caixa de brinquedo de alguma das crianças lá da cidade, sabe? Agora... Ah, eu vou botar esse ovo pra chocar, então. É, eles podiam assumir o relacionamento deles, né? Ih, acho que não dá pra pôr... Ah, não. Deu. Deu sim, Luiz. Por quê? Deixa eu ver. Não, relaxa, relaxa. Que isso, Hiro? Como assim, né? Então, não é possível que ninguém mais saiba da picuinha dele, sabe? Todo mundo deve saber. Eu gostaria de colocar Jade debaixo do meu travesseiro. Por favor, entregue pra mim hoje, Clint. Clint. Eu tenho... Clint é o... É o... É o da... Dos de pedra, né? Ou do... Ferreiro, né? Ah, ele broto de arroz. Ele não falou que tinha umas sementes novas? Ele mentiu? Qual foi, cara? Ele mentiu pra gente? Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa. No saloon, tem um barril que eu lembro que ele era muito escondido. Abre meio-dia. E esse barril, ele parecia que dava pra colocar alguma coisa, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Será que é lá que a gente tem que colocar esse negócio? A gente que devia virar perfeito também, eu também acho. A gente faz tudo na cidade, mano. E ele não quer assumir ela. Tipo, qual o problema, sabe? De assumir ela. Não vai acabar a carreira dele. Não tem nada a ver. Nossa, quanta coisa aqui. É aqui que fica o cara, não é? É, fala que eu não tô preparada. Ele não presta. Tá? Ele não presta. Tá, então, vamos lá no saloon ver isso. Depois eu vou pegar a Jade pro Clint, porque fala que é pra hoje, né? Mas é dois dias, então tá ali. O Steve do Minecraft. Vamos ver. Tá tudo bem, Lari. Tá tudo bem. A gente entende. A gente entende. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma mãozinha? O que é essa mãozinha? Era isso mesmo. O que é isso? Limão rosa? O que é isso, gente? Agora a gente precisa levar um pão estranho pra caixa de brinquedo. Deve ser na casa das crianças, sei lá, né? É uma decoração pra ficar junto da Bel, porque é bem cursed. Então, sabe? Se fosse uma coisa ainda, nossa, que tem um tabu, tipo, nossa, ele gosta de um cara. E aí tem todo o tabu, a cidade pequena, vão julgar ele, entendeu? É uma coisa. Agora, tipo, sabe? A mulher é bem sucedida, tem um negócio dela. Não tem sentido. Cadê? Pão estranho. Mano, ele é horroroso. É, então, é dois velhos carentes, sabe? Ah, a gente precisa de Jade, né? Clint é o do Ferreira mesmo, né? É, então, é trama de hétero, sabe? Novela hétero, aquela coisa. Nossa, não podemos ficar juntos. A Marnie é velha? Ela é, não é? Tipo, uma senhora, assim? A Marnie é velha? Oi, Bela. Sebastião e eu estávamos ensaiando. Beijinho, volte melhoras. Estávamos tentando começar uma banda, mas ainda não sabemos que tipo de música tocar. Há muitas possibilidades. Diga, Bela, de que tipo de música você gosta? Música pop alegre, rock experimental, um dance energético ou música country brega? Rock experimental. Ei, sabe exatamente o tipo de estilo no qual eu estava pensando para a banda? O que você acha, Sebastião? Devemos fazer isso? Entendi. Obrigada pela ajuda, Bela. Com minhas habilidades na guitarra e habilidade do Sebastião no sintetizador, vamos ver se é um sucesso enlouquecedor. Eu tenho certeza. Agora só preciso deixar alguém para tocar bateria. Sou eu. Eu vou tocar a bateria. Estou com fome. Cadê minha mãe? A mãe do lado dele. Ah, e eu tenho que ser amiga do Vincent para conseguir aqui a porta. Olha aqui a caixa de brinquedo que a gente precisa colocar. Eu preciso ficar dando presente para essa criança. Vou dar uma fruta para ele. Não, foi muito engraçado. Putz, ele deve gostar tipo de bolo. Acho que ele gosta de bolo rosa, não é? Tinha uma história assim. Algum negócio falou para a gente que ele gosta do bolo rosa? Dá para usar uma cadeira? Como assim uma cadeira? Nele? Usa a cadeira. A cadeira. Tá, vamos lá no Clint. Bola saborosa. Ai, já fechou, né? O Clint fecha as quatro, não é? Ai, que cu. Ai, o cavalo não passa aqui, mano. Vamos deixar para ir na manhã, porque a mina hoje já fechou, né? Maldito seja o Clint! O cavalo é muito espaçudo, mano. Mas ele vai para o saloon, não é esse horário? Se ele estiver lá, a gente entrega de qualquer forma. É, então, eu acho que esse bugzinho do cavalo não passar em certos lugares é muito triste. O que eu posso dar para aquela criança? Bolo de chocolate? Será? Tem aqui, não tem? Vincent. Presentes amados. Ele gosta de uva e de bolo rosa. E ele gosta de sorvete, tá? Uva e bolo rosa. Agora, o outro negócio que fala que é... Era o quê a outra coisa? Que era pão estranho, maionese de pato e... Super pepino. Na vila. Aonde? O dia do bolo dele está chegando, a gente pode dar um presente para ele, né? No dia do bolo, ele vai gostar. Onde que é vila? Tipo, a vila não é tudo? Então, Luiz, ainda não tenho ninguém específico que eu quero casar, não. Meu foco está sendo cuidar da minha fazenda e tal, por enquanto. Sabe? Porque vila é muito... Muito amplo. Ah lá, ele está quinto, tá? Não. Nossa, o Shane é insuportável. Eu quero tacar ele na fogueira. Eu acho que os brinquedos iam ser muito legais se desse para brincar neles. Tipo, na balança, ou o negocinho, o carrinho mexer de um lado para o outro. Clint, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu não gosto do Sebastian porque ele é muito chato também e é Abigail e o insuportável. Então, nenhum deles dois é a minha opção. Quem tem mais amizade comigo, por enquanto, é o... Nossa, chama Georgia Cola. Será que é aqui? Não. Aqui tem uma mãozinha, mas acho que é no lixo. A Leia é legal. O que que seria um detalhe fofoda? Para balançar e tal? Aqui ele. E aí, você viu o aviso que eu enviei? Agradeço muito. Como prometi, aqui está o seu pagamento. Tamo junto, meu querido. É que não dá para casar com as casadas, sabe? Aí é complicado. Ah, e olha ele aí. Só porque falamos do Shane. Até tarde, hein? Aqui, tome uma geladinha. Nossa, o copinho dele era mó pequeno. Olha o tamanho do meu copo. Bé, a vida. Você já sentiu que tudo sempre dá errado? Não importa o que você faça? Como se estivesse preso em um terrível abismo e estivesse tão fundo que não conseguisse nem ver a luz do dia? Caraca, ele na chuva tomando uma cerveja é foda, né? Eu me sinto assim. Não importa o que eu faça. Não sou forte o suficiente para sair desse buraco. Ó, ganhei energia. Gosta de tomar uma, hein? Temos muito em comum. Só não faça disso um hábito. Você tem um futuro pela frente. Então, meu fígado está pedindo a régua. É melhor parar por aqui. Vejo você por aí, Bela. Parece até um cara bacana, não é mesmo? Mas só porque você tem tristeza não quer dizer que você precisa ser um grosso, escroto, entendeu? Nunca vi a concept, não. Ela está... A nossa personagem está bêbada. Aqui em cima é bêbado, menos um de velocidade. Que engraçado. Era só encher a cara agora, hein, galera? Ele é menos chato que o Clint, isso é verdade? Vou botar umas madeiras aqui, vai. Não! Eu odeio quando isso acontece. Não, não. Eu não posso fixar ele. Não, não começa. Eu acho que assim... Ah, só porque ele tem a história triste e tal não quer dizer que ele tem o direito de ser escroto com as outras pessoas, entendeu? O Clint é chato. Nossa, ele é muito chato. E stalker, né? Que ele fica lá enchendo o saco da Emily, coitada. Caixa misteriosa. A Rayleigh também. Nossa, é chata, insuportável. Clint é aquele gordinho fofo. É o do... O que a gente tava atrás agora, lá. Que cuida da ferreira. Da ferraria. Ferrageria. É, então. Pelo menos ele tem uma desculpa pra ser escroto, né? A Rayleigh só é chata mesmo. Você acha ele lindo? O único fã. O único fã do Clint. A Emily é legal. Ela é doida. A Emily é legal. Eu gosto porque ela é toda doida. Ah, mas o ponto não é ele ser gordinho, entendeu? Não é porque ele é gordinho que ele é chato. Ele é chato, sabe? Não tem nada a ver com ser gordinho, magrinho. Ele é chato só. Era só poder as casadas, entendeu, gente? Mas não. Não. É o estereótipo de Mean Girl, mas ela se torna uma das mais legais. Mas eu não gosto de personagem que você tem que... Ai, um dia ele vai ficar legal. Eu prometo que um dia ele vai ficar... Não, por que você já não é legal agora, porra? Vai se lascar, sabe? Por que não podemos casar com a mãe do Sam? Não. Ali é legal. Ela é boazinha já desde o começo. Gente boa, bonitinha. Bacana. Aí deu pra pegar bastante madeira. Vamos pra casa. Vamos. Nossa, não vai dar tempo, porque o cavalo não passa nos buracos, galera. É isso. Deu tempo. Ela demora muito tempo pra ficar legal. E sejamos sinceros, em qualquer situação de jogo, você evita ao máximo interação com gente tipo ela e o Alex também. Eu gosto dos que a gente tem que moldar, me julgue. Não, é isso, né? Pelo menos esse jogo é legal, que você pode casar com qualquer personagem independente do seu gênero também, né? Ó, tá chegando o aniversário do Vincent. Vai ser um mente nublado com uma brisa leve. Bastante pólen amanhã, hein? O dia será tranquilo hoje. Ah, não. Eu não devia ter vendido tantas plantinhas. Tem uma personagem que gosta delas bastante, não tem? Se bem que eu tenho bastante aqui. Nossa, já cresceu. Que rápido. Vamos pegar mais xerívia e mais alho, então. Xerívia. Teve três estrelas. Ou eu precisava de um melão ou de xerívia. Vou pegar mais xerívia, então. Porque eu preciso de cinco xerívia e cinco estrelas. Alho precisa? Não. Vou guardar uns alhos também. O Elliot é o esquerdomacho do jogo. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito a vibe do esquerdomacho. Mas, por incrível que pareça, ele é com quem a gente tem mais afinidade aqui. Deixa eu ver se a gente deu oi para todos os nossos bichinhos aqui. Falta o tomilho. Aí. Aí. Eu acho que das meninas a Emily é a mais legal. que ela é doida. Ele tá muito em HD, Vicky? É incrível, não é? Agora cresceu a nossa cabrinha. A gente precisa fazer uma máquina de leite de cabra, então. Ou de queijo, né? Agora tem uma cabrinha a mais. A gente precisa de uma maquininha a mais. O que precisa fazer essas máquinas mesmo? Deixa eu ver. Não é leite de cabra que precisa aqui? Queijo de cabra. Então tá. Leite grande de cabra. Leite grande de cabra é só quando ela tá afim, né? Tipo, tem a ver com ela tá bem-humorada e ficar feliz, né? O que precisa pra fazer é uma máquina de queijo. Madeira. Madeira de lei. Barra de cobre. Tá, vamos fazer. Ai, que raiva que eu não vou ouvir passar. É desgraça. Como que uma semente passa na frente, sabe? Não deixa a gente passar uma barra de cobre, madeira de lei, madeira normal e pedra? É isso. Tem a ver... Tem alguma coisa disso? Do melhor casamento? Acho que não, né? A gente tem mel... Tem. Olha. Tem? Tipo, muda? Ah, cada um dá uma coisa. Não sabia. Consegue uns itens... Ah, esse bicho me assusta toda vez, gente. Consegue os... É, então a minha dúvida é se consegue uns itens exclusivos e tal, sabe? Oi, Dex, tudo bom? Casar por interesse. É sobre, né? Nesse jogo. Acho que é sobre isso. Ah, é só com ela? Tá, vamos na cidade antes da gente ir pro deserto. E o esqueleto deu alguma coisa? Qual esqueleto, Oda? Eu quebro esses hominigeodos? Ou vocês acham que eu guardo pra trocar por coisa lá no deserto? Eu não lembro já mais o nome do nosso manequim. O ex-queleto. Tudo bom, Dex? Ah, nada. Não fez nada, Oda. Tá lá. Basal. Quebrei. Nem deixei vocês responder. Minério de iridio. A gente consegue fazer... Barra de iridio, né? Pra fazer umas coisas. Ah, e aí? Tá gostando? Descimos dois é tudo, né? É, então. Ele tá lá observando a gente dormir com a mesma expressão do Abel, né? A Metis tá na tumba da minha tataravó. Por favor, entregue pra mim hoje. Alex é o loiro, né? Eu não tenho muito uma preferência, não. Eu acho que os NPCs são todos, meio tanto faz. Foi quase isso, Kat? Tipo, o que vocês acham que... Ah, não. Deixa pra lá. O loiro não é o Sam? Alex é o jockzinho. Devia ter como você casar com o Linus já desde o começo do jogo, né? Tipo... Pô, ele é mó bacaninha, coitado. Oi, Corpus, tudo bom? Vou colocar aqui. É minério também, né? Mas, gente, é sério. Eu falo sério quando eu falo sobre casar com o Linus. Porque, tipo... Ele não tem casa. Você podia casar com ele pra dar um lar pra ele, sabe? Por que você não tá bem, Chuchu? É, conste. Verdade, verdade. É, pior que ele não tem casa porque ele não quer, né? Não é tipo, ai, coitadinho. Ele realmente não quer ter uma casa. Ele gosta de morar ali, não é? A gente plantou o Rui Barbo no fim? A gente comprou. Eu não lembro se a gente chegou a... A colocar. Eita, fóssil de palma. Corre contra o segurança. Bate nele. O que é essa bolsa mesmo? Ah, é. Tesouro de artefato. Totem de transporte. Guia picante. Chapéu de vaqueiro mágico. É verdade, né? O Linus caga na moita, se você pensar bem. Falaram de pescar nesse laguinho, né? Eu tinha esquecido dele. Vamos ver. Ai, cerquinha na plantação é legal. Ai, corpos que merda. Mas, assim, pensa que pelo menos você deixou de gostar dela antes de se envolver mais, entendeu? Então, assim, foi livramento. Pensa que foi livramento e força. Se distrai, porque, nossa, é difícil essas coisas. Mano, que peixe maluco, porra. Que treta. Acho que aqui é só quando eu tiver os níveis de pesca mais altos, se pá. Porque esse aqui tá pescável. Não. Foi só falar, né? Ziquei. Ah, areia! A gente vai completar os peixes. Era o único que faltava. Comer areia. Comer areia. Será que ele é todo areioso já? Não, tipo, os peixes no centro. Não o centro todo. Ih, meu equipamento se desgastou. Areia. Comer. Eu acho que é, não é, gente? A gente vai completar todos? Eu vou olhar, mas eu acho que sim. Não o centro todo. Se fosse o centro todo, nossa, né? Em um ano, tinha que ser muito boa. Aqui, ó. E aí, vamos? Remoção da pedra brilhante. O que era isso? Eu destruí? Tá, vamos lá de novo. Eu não sei se eu devo. Mas eu vou me arriscar. Mano, o bicho veio no momento que estava de costas, vulnerável, desgraçado. Se bem que a gente está meio sem energia, né? Não sei se é muito... Uma boa ideia eu fazer isso. Meu Deus, os bichos me massacrando. O que é isso? O que é isso? É muito difícil os bichos aqui, gente. O que é isso? Eu vou descer. Não. Pelo menos dá umas pedras preciosas fodas. Mas será que compensa? 91, porra. Foda. E não tem elevador. É mesmo! O bicho bugou. E aí, nunca achei a escada. Legal. Nossa, 91 é muita coisa. Descendo direto sem elevador. Nossa! Gente, eu vou quebrar todas as pedras do andar? Ele bugou porque era onde estava a escada. Cara, estou chocada que não tem elevador. Eu não tinha me ligado. Ah, ela não tem final. Entendi. Eu achava que ela tinha uma última... Ah, mano. Eu vou embora. Estou sem energia. Quase sem. Tchau. Eu que não vou ficar lá com aqueles bichos me enchendo o saco. Vou comer um cacto. Aí, eu já estou melhor já. Cortar umas palmeiras aqui. Um gacto. Aqui, ó. Está difícil ver a situação. Vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Voltar já que não tem tanta coisa para fazer. Porque senão eu vou morrer ali. Difícil esse deserto. Mas eu vou lá na cidade e no centro colocar... O arinha. Aquela dormidinha no busão de Leves. Depois de ter sofrido pra caramba. É, 99 pedras é muito caro, né? Pra uma escada. Eu também acho. A gente pisava do quê? Ametista na tumba da minha tataravó. É verdade, ametista, né? Ah, é verdade. A gente tem que colocar os produtos de ouro na cesta do PR. Eu não... Eu vendi os alhos de ouro, eu acho. É, dá pra criar várias bombas e sair explodindo tudo, verdade? Vai arrumar o aquário agora, gente. Juninhos! Juninhos! Tantos conjuntos lindos! Lindos! Obrigado, obrigado! Que bonitinho! Eu tô na frente, desculpa. Ai, eu posso pegar eles? Que fofos! Ai, eles ficam aqui. Dá pra colocar, se eu não me engano. Não dá, ó. Eu não posso devolver esse que eu coloco, que eu peguei. Será que é só os outros que eu trouxe? Meu amigão Juninho! Ele fica todo... Boim, 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 boim! Boim, boim, boim! Todo bonitinho! Ah, ô, o arinha! Tá, aqui falta repolho roxo, trufa, três maçãs, vinho, pé de coelho e romã. Não falta muita coisa pra todos. Eba! E aí aqui no outro, na copa, falta xerívia, né? A gente precisa de mais uma xerívia. Algum desses. Quando eu conseguir a maçã, eu já consigo o outro. Queijo de cabra a gente já vai conseguir amanhã. Então vai precisar só de mais um. Laranja, pêssego, romã, cereja, damasco, maçã. E aqui já vai faltar um também. Falta pouco até pra conseguir o centro, então. Tchau! Dá pra colocar um monte de coisa, que legal. Uma bomba acesa. Ei, eu finalmente completei a primeira fase do Jornada do Rei da Pradaria. Ver você jogando me ajudou muito. Nossa, foi quase um speedrun do centro. Tirando a parte do speed, porque eu já tô jogando faz mal tempão. Mas vai. Até que tô indo rápido. Boa noite, Luiz. Beijinho! Não conta, né? Tipo, nessa missão aqui, eu pegar... Não, é só vegetais mesmo. Pode dar esse cup. Pode dar esse cup. Eu só pesquei por três estações aí. Esqueceu e teve que ir atrás de novo de pescar 300 anos depois. Pronto. O bom é que esses pratos de coisa ficam muito OP, né? Você fica muito OP. Nossa, eu já tenho um monte aqui. Vou guardar aqui. Eu pego. Vamos pegar uns peixes foda pra deixar no aquário lá do Junimo. Pegando um pouco de fibra, fibra não, de feno. Porque tava acabando, né? A gente pegou um pouco aquele dia, mas não tinha tanto, assim. Nunca mais vi cogumelo pra pegar, assim. Eu acho que todas as coisinhas pra fazer no jogo são meio legais. Mas não, assim, a ponto de eu querer só fazer elas, sabe? Ah, deu cogum. Já que eu não consigo os normais, né? Aqui não conta, é só vegetal mesmo. Eu esqueci de dar amor pro rocambole hoje. Agora não adianta também, né? Oi, També. Tudo bom? Então, eu tenho esse problema de querer ficar pegando todas as coisas mais raras, sabe? Aí você fica meio viciado, né? Cadê meu cão-cão? Vou fazer calinho, que eu esqueci. Rocambas, me perdoe. Mas contou o carinho, tá tudo certo. Ufa! É a pedra! Eles tiraram a pedra brilhante. O que será que tinha lá? Uma cachoeira, será? Não sei. Amanhã estará lindo e ensolarado. Muito aborrecidos hoje. Bela, que vontade de comer um damasco fresco. Não consegui encontrar no armazém, então estou fazendo esse pedido a você. Pago bem por ele. Damasco? Onde eu consigo dar o damasco? Ametista, para o Alex, né? Oi, tem batadinho. O YouTube te odeia, ele não deixa você responder as coisas? Oi, tem batadinho. Foi todo mundo? Foi todo mundo. Com qual caverna ela está? Eu não sei se tem diferença, estou na normal. Então, mano, o chat do YouTube tem umas coisas meio malucas, né? Tem gente que só não consegue usar. Não dá todo dia leite de cabra? Não dá todo dia leite de cabra? Ali, eu nunca consigo o negócio para fazer o negócio da cerveja, né? De... De... Ah, de cogumelo, de cogumelo. Nossa, e também é que estranho, né? Que você não consegue. Não tem muito sentido. Nossa, eu não botei os ovos para fazer maionese. Só peguei, foda-se. Tudo bem, uma vez só. Tá, vamos lá levar... A ametista e o queijo de cabra. E os outros negócios. Tá vendo? É isso, ele está te dando o troco. Ele está zoando com a sua cara. E eu precisava dar presentes para aquela criança, mas não está em temporada de uva, por exemplo, né? Estou procurando alguém que me traga 15 milímetros de ferro para ver se há gemas raras dentro. Limpe suas botas antes de entrar na minha casa. Aqui é ele, né? Meus braços estão um pouco doloridos, mas é sinal de progresso para um cara como eu. Olá, Bela, você viu o aviso que eu enviei? Agradeço muito. Tome algo pelo seu esforço. Oh, meu Deus. Obrigada. Eu quero o Damasco. Damasco é nessa... Como chama? Nesse clima? Não, né? É do nada ela gritou comigo, vocês viram? Nessa estação, era a palavra que eu queria. É complicado para pegar Damasco? É, mas não dá agora, tá? Bom saber. Ah, tem que comprar árvore de Damasco? Oi, Pedro, tudo bom? Errei. Nossa, assim, era só o YouTube liberar o membro direcionado, mano. Sério, é muito idiota, não consegui. Muda de Damasqueiro. Vou comprar uma para a gente fazer. Ah, será que de maçã também? Laranjeira, pêssegueira, macieira. Vou comprar também. Vou fazer um pomar. Pêssego, laranja. Vou comprar uma de pêssego, uma de laranja. E uma de cereja. Tá indo, Natanzito. Primavera, primavera, primavera a gente tá, né? Nossa, até 28 dias para produzir um damasqueiro. Mas dá para colocar o adubo? É só ano que vem não dá para pôr adubo para ir diminuir? Macieira, laranjeira, cerejeira. Esqueceu o romã? Ah, nem queria, na verdade. Mas vou comprar, já que falou. Vou comprar um romã. Foi a única que não peguei, né? Caro, né? É, Pedro, é o ano 2. Mas eu tô demorando para conseguir dinheiro, viu? Tá difícil. Boa, agora a gente precisa de uma dessas. Ah, essas frutas aqui, então. Ou de óleo de trufas. Pra isso eu preciso de porco, né? É. Não tenho estufa. Falta renda extra. Faltou liberar o tigrinho, galera. Ah, é verdade! Tem a moça que vende às vezes. Quem sabe a gente não ache uma dessas frutas. É sexta e domingo? Então amanhã. O sapo manim não tá pagando tão bem, gente. Tá complicado. Tem que ter... Não pode ter nada em volta, né? Pra plantar. Então... Eu não consigo plantar. Os espaços todos adjacentes estão vazios, não estão? Não precisará, mas tá muito perto. Muito próximo de outra árvore. Qual outra árvore? Qual outra árvore? Semente conta também, entendi. Pronto. Pronto. Aqui nossas... Nossas arvorinhas. Aí quando elas começarem a crescer e dar coisa, vai ser legal. Pelo menos uma de cada. Ai, minha fazenda não tá lindinha, não. Ela tá tão bagunçada, tão triste. Queria ter uma fazenda bonitinha, mas é muito difícil. As raiva, eles são os nozes. Eu sempre com medo, né? De explodir meus animais. E dá pra matar eles? Dá sim, desse jeito? É, o importante é que tá rendendo aos pouquinhos. Então, cá tem, mas falaram que só na próxima estação e tal, aí não adianta, né? O que a gente precisa de produtos de... Ah, vamos lá fazer essa do minério de ferro. Que andares que tem minério de ferro? É, os baús eu sei que dá. Aí não dá pra ligar o jogo se você perder os mods, assim? Tipo, você não sabe quais mods você tava usando, aí você perde o save? O trem, faz tempo que eu não passava um trem. É verdade, tem como matar os bichos, gente? Eu quero ficar boa na pesca. Pra poder pescar peixes fodas. Ah, parou. Agora eu preciso fazer amizade com aquela criança desgraçada. E achar onde que é vila pra gente entregar o pão estranho. Não, o super pepino. Ah, entendi. Tem que pôr os mesmos, senão dá um risquinho de crachá, né? O que é a vila? Porque vila é muito amplo, o termo vila. Eu nunca mais achei um peixe na minha vida. Então, eu pensei, na cidade, mas, tipo, é muito amplo. O vagabundo não está aqui. Mas onde na cidade, exato? Aonde? Algumas pessoas são tímidas, continue mostrando interesse nelas e elas vão se sentir confortáveis perto de você. Todos gostam de ter amigos, até aquele ferreiro ranzinza. Se pescaria quer aumentar, posso aumentar o estoque da loja. Será que ele gosta de ganhar peixe? Um presente, obrigado. Sei lá, né? Ah, obrigada pelo membro gift! Valeu! Aí, Corpse, boa! Ganhou! Boa demais! Tá, e agora? O que a gente faz, hein? Minhocas ali embaixo. Eu quero descobrir como abre o esgoto também. É uma coisa que eu quero fazer, mas não fala, hein? Mas eu quero saber. Ah, é, é mesmo! A ânfora quebrada? O Gunther já fechou, né? A pedra lá de cima, vamos lá. A pedra é brilhante, eu não vi o que que é. Oh! Oi, Bela! É estranho, eu não sei o que fez essa pedra desaparecer. O rio está fluindo das profundezas da montanha. Ei, você vê esse brilho na água? Isso aqui? Sim, é minério de qualidade. O fluxo da água deve estar carregando da montanha. Você sabe o que isso significa, certo? Significa que podemos começar a garimpar ouro. Aqui, tem uma bateria extra na minha... Bateia extra na minha mochila, por que não pega? Se você vir minério brilhando na água, utiliza essa bateria e veja o que acontece. Vamos poder pegar ouro, garimpo. Bateria. A gente pode garimpar agora. Uh, que legal. Vamos ver. Ah, ela toca na música. Eu ainda não esqueci que você ganhou de mim na caçada aos ovos ano passado. É melhor você começar a treinar. Era aquele negócio, aquele brilhinho, né? Embaixo do pezinho dele. Cada tosse do microfone chora, me perdoem. Não é isso aqui, né? Mas é isso, então. Que libera, né? Não é mais outra coisa, não. Tipo, não dá pra atravessar ali pro outro lado. Alguma coisa assim, né? Tá. Tá. Qual o problema, conste de gritar às duas da manhã? Ó, ó, ó. Ó. Ó que eu vou gritar, hein? Ó. 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 Nossa, isso ia ser muita maldade se eu chegasse. Você deve ser um berrão assim, ó. Alô. Eu não uso o fone aí, ó. Os perigos da noite. Ó. 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 Cadê o brilhinho? Eu quero ver. Eu não vi nenhum ainda. Como faz pra usar? É só se estiver brilhando mesmo? É, o leitão usa de grito. Cuidado que eu sou perigosa. Aqui, ó, né? Nossa, é mó invisível. Ah, que bonitinho a animação. Minério de cobre. Serve pra missão? Não, só se tiver... Sei lá. É, porque é de ferro, né? Ferro é pra esses andares aqui, né? Quanto bichinho. Inventário cheio. Vamos colocar no lixo essa seiva. Começa as algas. As elgas. Nossa, mas não tem uma pedrinha que dá minério de ferro aqui, não? Mas é nesses andares que pega, né? É, peguei dois. Esses bichinhos são muito baseados na viagem de Chihiro. Dá pra ver nitidamente a inspiração, né? Os barulhinhos é muito bom mesmo. Tem uma coisa que me estressa um pouco, que é o jogo não ter música o tempo todo. Isso me deixa um pouco triste. Aê, é disso que a gente gosta. Aê. É que no Mine toca menos ainda a música, né? Mas é umas músicas tão legais, sabe? Porque eu não aprecia elas o tempo todo. É tão triste. Então, veio bastante ferro agora, né? Será que ia enjoar? Acho que não. Tipo, porque são músicas diferentes pra cada ambiente. Eu não sei se ia enjoar. Vou fazer mais essa aqui. Nossa, quanto minério. Porque eu tava precisando de ferro de qualquer forma. Aproveitar. É, às vezes quando toca é quase um jump scare, né? Você não tá esperando que vai tocar uma música. Você tá quietinho ali e de repente é musiquinha lindinha. Nossa, quanto morcego. É uma da manhã. É um abel da vida. Nossa, eu nunca ouvi a trilha sonora de Final Fantasy. Não sei nem como é. Deixa eu vender esses bichos. Até parece que já é uma da manhã. Tá doido? Tá. Qual que era que eu... Ah, eu vou guardar nesse aqui. A engrenagem velha. Não sei pra que eu tenho tanta engrenagem velha, mas enfim. Tá doido? Boa. Vai, sai dele, hein? Último dia. Achei que não ia dar tempo. Hoje é aniversário do prefeito, né? O que ele gosta? Prato de outono. A gente tá no outono, né? Dá pra fazer um prato de outono. Eu tenho, na verdade. Mas sei lá. Vamos ver. Amanhã vai ser claro e ensolarado. Espíritos estão de bom humor e... Pizza. A pizza não é considerada um clássico atemporal sem motivo. Ela tem uma crosta dourada, artesanal, maravilhoso molho de tomate cheio de alho e uma cobertura com três queijos de dar água na boca. E isso é só o começo. O que tal uns pimentões frescos e tomates por cima? Que delícia. Cadê o manequim? Tá aqui, ó. Do lado da cama. Fazendo companhia pra gente. É, ele gosta de caixa dois porque pegar o dinheiro da galera da vila, né? E é isso, né? Ah, eu não tenho. Ah, não. Tenho sim. Vou pegar um prato de outono pra ele. Como que faz o prato de outono? Só pra eu ver. Ou eu não sei fazer? Acho que eu não sei a receita, então. Mas eu posso entregar pra ele de qualquer forma. Eita, que nasceu as batatas, galera. A batata saiu um monte. Que legal. Esqueci de fechar a porta dos meus bichos ontem. Eu vou pegar um monte de batata. Tulipa. Quantas tulipas. A gente precisa comprar mais sementes, então. Pra poder replantar tudo. Quantos ovos? Ué. Não vem até que tá cheio? Meu Deus, não vem até que tá cheio. Tá caro, né, Caleb? O Babymetal. Beijo, conste. Boa noite. Boa noite. Tá, eu vou vender só os prateados. Os dourados, não. Nossa, dá pra comer as flores. Que loucura. Vou guardar uma de cada. Não havia das dúvidas. Como que eu sei quais negócios de ouro que eu tenho que levar lá no... No baú, no fim das contas? Porque... Eu não sei quais que eu peguei de ouro pra dar pra ele. Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Não sei se eu me fiz entender. Tipo assim, é... Porque ele fala pra você levar lá os negócios de ouro. Tipo, eu tenho que colher vegetais de ouro. De ouro. De ouro. Certo? Só que aí... É... Eu guardo eles no meu baú. Pra entregar tudo de uma vez depois. Como que eu sei? Qual que eu tenho que entregar e qual que não. Entendeu? Essa é a minha dúvida. De ouro. Ah, não precisa ser os mesmos? Ah, então tá. É só colher e entregar qualquer um que seja de ouro. Entendi. Entendeu, entendeu. Então tá bom. Dei amor para todos os meus bichos. Só falta... Na sua uau. Deixa eu botar os queijos para fazer. Pronto. Ah, falta devolver o balde. Eu tô cheia de bicho, meu. Você viu? Oi, amor. Toma. Conta como carinho, se eu só der carinho e não der... Não botar água para ele? Faz alguma diferença botar água ou não? Não, Vicky. Ah, Pedro, relaxa. Eu tô bem perto já de pegar vários dos itens que precisa. Tipo, praticamente a maioria eu já consegui, assim. Falta pouquinha coisa mesmo. Mas obrigada. Se você quiser mandar lá no Discord, para caso alguém tenha interesse. Pena de pato. A gente já tem. Tá, foi isso, eu acho. O inventário tá um calo. Vou deixar aqui as flores. E a pena de pato tá aqui, né? Isso. Agora, vamos lá na vila? Vê o meu cavalo. Que eu vou levar o presente do prefeito. Ah, mentira. Primeiro eu vou lá embaixo ver o... Ah, faz para o vô. Vamos ver a mercadora se ela não tem uma das coisas lá, uma das frutas. Truque com irrigador para pôr água sozinha e dá? Que loucura. Ai, tomara que ela tenha uma. Óleo de trufas, eu preciso. Meus Deus, 5 mil. Semente de verão, de melão, lã. Laranja aí, ó. Semente rara. Plante no outono. Demora a estação toda para crescer. Vale a pena, não vale? Ó, peraí. Eu precisava de óleo de trufa e laranja já dá para pôr aqui. Ou óleo de trufa. Mas tem mais alguém que quer uma dessas coisas. Lã. Lã. Trufa, repolho. Não, acho que é isso. Então eu preciso da lã. É, é um desses dois. Que sorte, né? Vou comprar a lã também. Eu compro a semente rara. Vocês acham que vale? Não tem como dar comida para o pet, não. Você acredita? Só água. Ele só bebe água. A semente rara, ela vale a pena? Ela é muito foda, sim? Então eu vou comprar. A gente planta uma semente rara. Pronto. Agora a gente precisa ir lá no centro. Pode plantar? Também acho triste você não poder dar uma comidinha para o seu ao ao. Será que o prefeito está... Ah, está aqui. Ah, você lembrou do meu aniversário do velho prefeito. Muito atencioso da sua parte. É um presente incrível. Alcance nível de 5 de amizade com 4 pessoas. Eu consegui a conquista. Sim. Sim. É aqui? Não. Não é nenhum deles. É verdade. O cavalo finge que come, né? Ele tem uns fênus na casinha. Ai, gente. Eu acho que a gente vai completar logo, logo, então, aqui. Só vai faltar o de 5 estrelas, mas a gente está esperando plantar. Barril! Eu queria fazer muito barril e eu não estava conseguindo, lembra? Porque faltava um negócio. Agora eu vou poder fazer a cerveja. Prensa de queijo. E agora vai faltar só esse. Ai, lindo. Olha o meu barril na mão. Igual ele. Vai, Juninho. Vai, Juninho. E aí a gente vai ganhar estufa depois. Eba! Yes! Aí falta pouquinho pra completar o centro. Tipo... Ó. Vai faltar um repolho roxo. Uma trufa. Três maçãs. E esses três aqui. Romã, que a gente plantou. O pé de coelho não sei como consegue. Nem o vinho, mas de resto a gente... O vinho deve ser fazendo no barril, né? Com as uvas. De resto... Tamo perto. Tamo indo bem. Finalmente vamos concluir o centro comunista. Aí ficar de olho no rio pra ver se não tem garimpo, né? Ah, é com o coelho. É verdade, quando passa um coelho correndo é assim, né? Você tem que pegar ele rapidinho. E... Pegar o pé dele. Cristal fantasma. Wow. Aí depois pega e frita o coelho e já pode almoçar. Já tá podendo, gente? Já? Tá podendo? Yes! Mó fome, cê é louco. Quero mucho comer. Nossa, mas a gente deu muita sorte mesmo, né? Que a moça lá no... A vendedora lá de domingo tava vendendo todas as coisas que a gente precisava. Foi muita sorte. Nada pra cá. Fominha, fominha. Deixa eu ir lá comprar mais sementes, então. Nunca vendei esse conjunto que você pegou. Foi a cagada. Temos muita sorte aqui. Vou comprar mais o quê? Batata, que vocês falaram que é bom, né? Que xerive a gente já plantou um monte. Oito. O que mais que é bom a gente plantar? Ah, batata, né? Eu acho que batata dá pra comprar aí mais umas... Mais algumas. E a gente planta essa semente rara junta. A gente planta... A gente precisava de mais coisa? Vou ganhar mais oito aqui. Boa. Boa, Pedro. Valeu. Aí, gente. O Pedro fez um guia de como completar o centro comunitário. Se vocês precisarem de ajuda, tá no Discord. Um pão de batata. Já que a gente tem um monte de fertilizante, então vamos fertilizar essa terra. Plantar um monte de bagulho da hora, de qualidade boa. Foi pra isso que a gente fez os fertilizantes, né? E aí a semente rara aqui. Fora de época? No outono, não! Eu não me liguei. Droga. Eu tenho muitas sementes de cenoura. Mas eu vou voltar pra comprar batata pra crescer todos juntos. Dá tempo, será? O Abel, não! Fecha cinco, né? Vai dar tempo, vai dar tempo. Só pra comprar mais uma semente de batata pra crescer tudo junto. No primeiro dia, tá. Vou tentar. Bora. Erra aí. Tira o bolinho do começo do Nick, porque senão o pessoal não consegue te marcar pra responder. Acho que é mais fácil. Aí deixa o último bolinho. É, então. Ele me vendeu essa semente de batata toda ferrada, eu tenho certeza. Porque ele querendo terminar o expediente e a gente indo lá no fim do trabalho pra comprar uma semente. É verdade. Logo, logo a gente vai ter estufa. Vai ficar tudo bem, galera. Ah, esses daqui eu não tinha. Colocar aqui. Ah, é. O meu barril agora. Deixa eu pegar uma... A gente precisa de lúpulo, né? Pra fazer a cerveja. Nossa, eu tenho muito lúpulo aqui. Definitivamente sem bolinho agora. E aí a gente põe a cerveja. Yay! Deixa eu pescar. Um peixe pra gente pôr aqui no defumador também. É muito estranho. O celular nem aparece. Você tem que escrever o nome todo da pessoa. Eles tinham que arrumar, né? Esse negócio pra marcar as pessoas. Isso é muito ruim. A gente vai precisar da missão pra fazer cerveja. E agora a gente vai ter uma primeira cerveja. E nunca pescamos. Marcar é com hashtag? Não é com arroba? É mais fácil de tirar o delay? Mas não pensei que não é super facinho de tirar o delay também? Nossa, demorou todo esse tempo pra pescar um óculos. Pior que aqui na fazenda só dá lixo, né? Não vai ter peixe defumado hoje. Nossa, chocada aqui com a hashtag. Tentar uma última vez. Podia ser tipo do Discord. Ia facilitar bastante. Aê. Não. Nossa, no segundinho quer acabar. Boa. Vai ser uma brema defumada que a gente vai ter aqui. Ai, requer um carvão. Droga. Droga. Olha ele comendo a minha plantação. Que lindo o meu cavalo. É... O que mais que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa. Ah, pegar coisa pra pôr aqui pra fazer geleias. Meu Deus, a super bomba na minha mão. Que perigo. Dá pra... Fazer... Fazer... Colocar naquela máquina lá onde faz geleia e tal. Oxi. Já deu o queijo. Não dei essa coisa pros bichos hoje, não. O queijo vai tão rápido assim. É... Dá pra... Colocar qualquer coisa naquela máquina? Tipo, se eu quiser botar batata, dá? Eu tenho um monte de lúpula aqui. Vou colocar. Não, não é de cerveja. É nessa outra aqui, ó. Ô, meu Jesus Cristo. Vou ter que quebrar aquela arvolinha. Aqui, ó. Nessas daqui. Dá. Vamos descobrir o que que dá o lúpulo aqui. Era naquela. Queijo de cabra eu vou guardar um, porque nunca se sabe, né? Ah, entendi. Algumas viram picles, outras viram geleia, mas num geral, tipo, dá sempre pra colocar todo tipo de comidinha. É isso? Saudades do ratinho da moedinha. Vamos lá falar com ele uma vez antes de acabar o dia. Vamos lá ver o rato da moedinha. Por aqui? Eu nunca sei me guiar nesse lugar. É verdade. Batata vira o quê? Picles de batata? É ele! É o maioral! Oi, oi! Toque, toque! Tem moedinha? Que bom! Eu vender chapéus. Lindo! Vamos lá! É meu NPC favorito. Toda vez que me perguntam, é ele. É o rato do chapéu. Picles de batata parece uma péssima ideia, né? É uma ideia horrorosa. Ele é tão fofo. Eu amo o ratinho do chapéu. Tá, vou pescar o último peixe pra gente botar lá pra assar. Pra defumar. É o maioral! Ele não existe. Ele não pisca e não se mexe. Será que ele é só um fantoche ou será que ele é coisa da minha imaginação? Ele é um fantoche do capitalismo. Outra brema? Não. Eu descobri recentemente que picles é a técnica de conserva. Então, picles de batata serra é bem plausível até. Sim! Tipo, picles não é só o pepino. Aquele pepino lá. Picles, você pode fazer qualquer coisa. Picles. Então, meio que é meio doido, né? Sempre um rato que você imagina, igual do DBD. Mano, sério. Muito triste ser desacreditada nessa vida. Oxe, não sabia? É. Tipo, você pode fazer picles com qualquer coisa. Tipo, é o ato de você colocar ele no vinagre e tal. E aí armazenar, sabe? Eita, achei que era a notificação de que deu peixe. Dá pra fazer de rabanete. Dá pra fazer de tudo, assim. De cenoura, de um monte de coisa. Picles. Meu fone caiu, não tô ouvindo nada. Vamos ver. Vem, peixe. Vem. Aí. Picles. Fazer um plecles. Com repolho. Brotos de arroz. Arroz. A gente nem plantou o arroz, eu esqueci. Nossa, será que ficava bom com repolho? Deve ficar uma coisa meio quinte, né? É, então. Quase um quinte. O cavalo que não passa em nenhum lugar. Ai, não tem o carvão. Vou ficar sem fazer o negócio. Porque já é uma e dez da manhã. Porque não tem pompês ficando pra nada. É isso. Não precisa subir no cavalo pra entrar em casa, né? Esse bicho é muito estranho. Ai, meu filho. Dormi na minha cama. É isso. Por hoje. É só... Boa demais. Ó, é mó bom, né? Ganhar tanto dinheiro assim, né? No fim do dia. E nem é tanto assim. Boa. É isso. Tô rica. Tô riquíssima. Tá indo. Tá indo. Eu quero completar o centro. Pelo menos o centro eu quero completar. Tá sendo muito legal. Mas tá sendo muito difícil. A mina lá, foda. Mas eu confio que vamos indo... Aos poucos a gente chegue em algum lugar. Né? E é isso. Valeu, gente. Tchau.